Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar um videozinho pra vocês Que eu tava falando até no Insta lá Quem quiser me acompanhar em tempo real, lembrando que Eu deixo o meu Insta sempre aqui na descrição É só vocês me seguirem lá, tem stories todo dia Vocês podem bater um papo comigo lá Porque aqui no Youtube é difícil responder comentário Eu recebo mais de 100 comentários por dia Não dá pra responder todo mundo Mas por lá fica mais fácil Mas esses dias eu tava postando uns stories lá de umas dicas Até postei vídeo aqui no canal também Sobre conservação de caminhonete, câmbio Essas coisas E o pessoal, umas 3 pessoas me perguntaram Sobre o nível do óleo, cada um fala uma coisa Como faz pra medir E em relação ao câmbio também que eu tinha prometido Pra vocês que eu farei outro vídeo sobre isso Hoje em especifico a Dodge Ram Então vamos lá, primeiramente e mais importante Pra medir o nível do óleo o que a gente tem que fazer Primeira coisa, carro em funcionamento Tá pessoal, tem uma sequência Que a gente tem que fazer aqui, não pode ser diferente Senão vai alterar o nível do óleo O mais importante É que o motor esteja em temperatura ambiente Em ambiente de trabalho, tá? Ambiente não Em temperatura de trabalho No caso aqui, ó, 95 graus, beleza? É isso aí E o que a gente vai fazer? Tem que estar na superfície bem plana Aqui eu tô na garagem de casa, beleza? Com o motor em funcionamento Se não quiser, com o motor frio, pode fazer também Mas com o motor quente fica melhor O que a gente vai fazer? Com o freio de mão puxada, igual vocês estão vendo ali Eu vou pisar no freio agora E aqui ela tá em neutro Eu vou jogar pra ré Eu vou jogar em neutro D Segunda Primeira E volto até parar no N Tem que fazer isso Agora sim, a gente vai descer lá Olha a diferença no barulho E agora a gente pode medir O nível do óleo do câmbio Eu vou fazer com a mão só É meio complicado Não tem ninguém pra me ajudar aqui Mas vamos lá A vareta do nível do óleo é aquela ali, ó Eu vou puxar ela Ela é bem grande, pessoal Eu vou limpar aqui, certo? Nossa, o óleo tá quente pra caralho Tô limpando aqui no pano E vou colocar lá de novo Coloquei lá E vou puxar agora Ó Quer ver? Ó, desse lado aqui, ó Aqui tá aqui, ó Ó O mínimo E o máximo aqui, ó Caralho, que é uma mão difícil, mano Para, fia A vareta é muito grande Olha lá, agora deu pra ver, ó Tá vendo aqui, ó O mínimo e máximo Então ela tá aqui Praticamente no máximo Tá vendo? Então tá ok E outra coisa Deixa eu passar aqui no dedo Aqui pra vocês verem Vou colocar a vareta lá de volta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Esse barulho não dá Beleza? Então só lembrando Essa é a vareta do óleo do câmbio E essa é a vareta do óleo do motor Pra colocar o óleo no motor é normal É por aqui E pra colocar o óleo no câmbio Vocês vão me perguntar Mas cadê O lugar que coloca? É aqui mesmo, tá pessoal? Então vocês precisam ter um funil Com o comprido e fino Que entra aqui dentro E vocês completam o óleo por ali Beleza? Vou desligar o motor aqui E vou cortar Bom pessoal Agora com o motor desligado aqui Eu consigo falar mais baixo Que vocês Não precisa falar gritando E vocês vão prestar mais atenção É O principal problema da RAM O calcanhar de Aquiles Dessa caminhonete E o que o pessoal mais fala Nos fóruns Brasileiros, tá? O pessoal mais fala nos fóruns E o que os donos mais reclamam E o que o pessoal tem mais medo É em relação ao câmbio da RAM Por quê? Porque dizem que quebra fácil E que é caro Certo? O que acontece? A gente tem um motor Muito robusto Aqui um motor que dificilmente Dará problema Mesmo com chip Fussado e tudo Um motor ignorante demais Para esse carro E a gente tem uma transmissão Excelente também É Caixa de redução Que eu nunca ouvi dar problema O diferencial Que se eu não me engano É um Dana 70 É muito grande E um peso Excessivo do carro Esse carro se eu não me engano Pesa 3 toneladas Você pega uma Hilux Uma Maroc Pesa acho que 2 Isso porque ela é cabine simples Então assim Alguma coisa tem que dar problema Alguma coisa Tem que quebrar Nesse meio Dessa história E o problema É o câmbio Bom Eu não diria problema Eu diria mal uso Mas vamos lá O que acontece? Antes de mais nada Eu gostaria de falar Para vocês Que eu nunca ouvi gringo Reclamar desse câmbio Lógico O pessoal quebra sim Mas quebra Ou por vida útil Quando o câmbio já está muito gasto Ou aqueles caras Que põem 700 cavalos No motor Aí não tem câmbio Que guenda mesmo Mas eu nunca ouvi Alguém falar Que quebrou De uso Normal Ou de simplesmente Colocou pneu Porque o pessoal Fala que pneu 37 Quebra câmbio Eu acho que é mentira Porque uma caminhonete Que puxa 7 toneladas De reboque Não vai sofrer Com o pneu E outra coisa Essa transmissão 48RE É da Chrysler Aliás a Dodge Era do grupo da Chrysler Lembrando que essa caminhonete É Dodge ainda As mais novas não é É só ran A transmissão da Chrysler Elas são usadas Naqueles carros da NASCAR Carro que tem 1500 cavalos 2000 cavalos E é uma transmissão Muito robusta É exemplo De engenharia Então eu acho Que eles não iam pecar Num carro desse Certo Mas o pessoal reclama Que quebra muito E tal Está relacionado Ao mau uso E principalmente A falta de manutenção Então eu vou falar Alguns tópicos aqui De antemão Eu quero deixar claro Que para vocês Terem um diagnóstico Preciso É só se levar Um mecânico Específico mesmo Ninguém em casa Vai conseguir Ter um diagnóstico 100% da caminhonete Mas o que eu vou falar aqui Se aplica Para você que já tem A caminhonete Que quer Não check up Meio por cima No câmbio Ou para você Que está comprando uma E não quer perder tempo Em levar mecânico Essas coisas Já quer saber De cara Se está bom ou não O que eu vou falar aqui É para vocês Fazer o teste Vamos supor Ah estou comprando a caminhonete Você segue Os passos que eu falei Estando ok Aí sim você pode levar Para o mecânico E pode conseguir Pode prosseguir Com a negociação Beleza Primeiramente Antes de mexer Em si Aqui na vareta do câmbio O que vocês tem Que levar em consideração Pega a caminhonete Vai dar uma volta Provavelmente com o dono Não tem problema Porque ninguém Vai dar uma caminhonete Nessa aqui Na sua mão E vai deixar você sair Para onde quiser Mas enfim Pega a caminhonete E dá uma volta O que vocês vão fazer Pode ser urbano mesmo Ou na pista Não tem problema Vocês vão fazer o seguinte Vai sair com a caminhonete Bem macio Acelerando um pouquinho Lógico O suficiente para ela andar Mas sem extrapolar Acelera macio Percebe-se Todas as trocas de marchas Estão ok Se não tem marcha Tepidando Se ela não está demorando Demais para trocar de marcha Tipo o giro Sobe lá em cima Para trocar E se ela Bom Reduzir Ela não reduz Mas se a hora Que ela desengata Se a hora Que você tira o pé Assim do acelerador Se ela desengata Sem dar trepidação Nenhuma também Feito isso Tudo ok Aí vocês vão fazer O contrário Vocês vão pegar ela E vai sair acelerando forte Não vai pisar tudo não Porque ela vai cantar pneu O dono vai xingar Mas sai acelerando forte Com ela E percebe a mesma coisa Vê se não vai trepidar Nenhuma marcha Se vai engatar Tudo ok Se não vai esticar Nenhuma Você tem que tirar o pé Porque assim pessoal Como o câmbio é automático O que faz as trocas Da marcha São a solenoide Solenoide do governador E quando essas solenoides Já estão gastas Ou seja por vida útil Ou por mau uso Elas tendem a não trocar De marcha É Fugiu a palavra agora É Tipo não trocar de marcha Normalmente certo Aí o que vocês tem que fazer Vocês tem que tirar o pé Porque daí vocês aliviam a pressão Aí ela troca de marcha Então verifica isso Acelera tudo mesmo E ver se ela vai trocar de marcha Sem você tirar o pé Aí nesse caso é óbvio Que ela vai esticar Muito o giro Porque você está acelerando muito Mas ver se ela vai trocar de marcha Sem tirar o pé E se não vai trepidar Estando tudo ok Beleza Aí sim Vocês vão parar a caminhonete Vai fazer o procedimento Que eu falei agora Para checar o nível do óleo Que nem é tão importante assim Vai Vamos lá Mas é bom vocês Ter certeza se está tudo certo Porque é um óleo muito caro O fluido dessa Dota de ram É muito caro Então ver se o nível está certinho E daí vocês vão proceder Para ver como é que está A vida útil do câmbio Vocês vão pegar um paninho Certo Um pano limpo de preferência Está aqui Vocês vão arrancar a vareta Daí com o motor desligado Certo Vão arrancar a vareta E o que vocês vão fazer Vai passar a vareta No pano Ou na sua mão Se você quiser Enfim Na mão até melhor Porque dá para vocês Ter um check-up mais preciso E daí vocês vão olhar O que eu vou falar para vocês Essa minha ram aqui O câmbio não é original mais Foi feito Está com Acho que 30 mil quilômetros Mais ou menos agora Que foi feito Então o fluido que está aqui Não é original Esse fluido é transparente O original Se eu não me engano Ele é vermelho O original Mopar Mas não importa Só não pode estar o fluido errado Mas se for um fluido equivalente Sem problema Então esse fluido aqui É transparente Se vocês olhar aqui Está vendo que não tem sujeira nenhuma Está limpinho Está brilhando Aqui tem outra gota também Está vendo Sujeira nenhuma Eu até mostrei no dedo Vocês viram aquela hora Então quer dizer Não tem desgaste do câmbio Não tem desgaste Dos discos de composite Não tem desgaste nenhum Porque se tivesse desgaste Esse óleo Ele ia estar sujo Ele ia estar mais escurinho Tá Se for no caso Do vermelho Aí ele teria marrom No caso Ele ia estar meio marrom Então significa Que o câmbio Não tem desgaste Se você tirar E ele estiver Meio escuro Aí pode ser duas coisas Primeiro você vai olhar A quilometragem da caminhonete Está com 150 mil 170 mil Vou falar um negócio Meio aproximando aqui Para vocês terem como base Um câmbio desse De uma caminhonete Dura em média 200 a 250 mil quilômetros De bom uso Claro que tem relatos De gente que já tem Mais de 300 mil quilômetros O câmbio está impecável ainda Então assim Mais ou menos 200 a 250 mil Então vocês tiram a vareta A caminhonete está com 150 mil quilômetros Está escuro O óleo Significa que é um câmbio Que já está rodado É da vida útil dele Normal Agora se o cara fala Que o câmbio foi recém feito Ou que trocou o óleo Recentemente O óleo está escuro Aí é sinal de abuso Certo O câmbio foi abusado E outra coisa Que vocês podem fazer também É cheirar o óleo Aí vocês passam no dedo E cheiram o óleo Porque o que acontece Os discos de composite Dentro do câmbio É o mesmo material Da embreagem A grosso modo falando Lembrando que o câmbio automático Ele não tem embreagem Em si É o conversor de torque Mas ele tem uns discos Para suavizar As trocas de marcha E esses discos São os principais A ser gasto Então Pega o óleo E cheira O óleo em si Tem um cheiro forte O cheiro do óleo é forte Mas você vai sentir Aquele cheiro Meio de embreagem Sabe De coisa gasta Cheira Vê se não está com esse cheiro Se tiver Você já sabe Que o câmbio está bem gasto Se não tiver Está ok Beleza Aí a partir disso Vocês podem levar Para o mecânico Vocês vão ter certeza De que vocês estão pegando Um câmbio Eu diria normal Não diria um câmbio novo Porque é uma caminhonete usada Mas eu diria um câmbio Normal de uso Beleza Aí fora isso Pessoal Não tem muito segredo Quem vai ter A certeza precisa mesmo Se o câmbio está bom Ou ruim É seu mecânico Quando eu comprei Essa caminhonete aqui Eu Não tinha certeza Que o câmbio estava 100% Porém O câmbio tinha acabado De ser feito Tinha nota em mão Tudo Então eu tinha certeza Que o câmbio estava zero Mas Seguindo esses processos Que eu falei Depois levando no mecânico Vocês vão ter a máxima certeza De que o câmbio está ok Ou está ruim Beleza Não vou falar câmbio novo Como eu já falei Porque vocês estão comprando A caminhonete usada Mas pelo menos um câmbio Em bom estado de conservação Com seu desgaste normal Da vida útil Beleza E agora Só para finalizar o vídeo Falando em relação A completar o óleo Eu não vou dizer com certeza Porque eu sempre me confundo Nessa parte Mas eu tenho certeza Que o óleo original Do câmbio É o ATF mais 4 Isso está até no manual Já olhei o manual Eventualmente O pessoal usa Aquele Dextron 6 Dextron 6 Não sei como é que se pronuncia Eventualmente Mas o original É o ATF mais 4 Pode ser Mopar Pode ser aquele Volvo Line Que é bom também Agora o pessoal Coloca óleo Dextron 3 Eu não recomendo E mecânico não recomenda Tá pessoal Então assim Você pode ver Se o nível do óleo Está baixo na sua casa Isso você pode fazer Mas eu não recomendo Que você complete O nível do óleo Na sua casa A menos que você Vá colocar o óleo Original Claro Perdão Mas Não sai colocando Qualquer óleo Não Que vocês vão acabar Com o câmbio Principalmente esses óleos Que são vida longa Por exemplo No manual da RAM Fala para trocar O óleo com 70 mil km Para uso normal Ou 40 mil Para uso severo Imagina um óleo Para durar 70 mil km Tem que ser um óleo Perfeito Impecável Então não me coloque Qualquer óleo Principalmente Quando a transmissão De ser caro Para fazer Vai mais de 10 mil Vocês não vão Economizar 100 reais Num óleo E ter que gastar Um absurdo depois Beleza E sobre a troca Do óleo Outra coisa Que eu tenho Para falar Para vocês É o seguinte Tem gente Que solta O cárter Lá embaixo O cárter Do câmbio E tira o óleo Pessoal Não troca Tudo o óleo Desse jeito Vocês vão Trocar Um terço No máximo Dois terços Do óleo Porque no conversor De torque O conversor De torque Da RAM É gigante Vai ter óleo Dentro Então vocês vão Trocar Particialmente O óleo Para vocês Trocar 100% Vocês tem que Levar num lugar Especializado Em câmbio Automático Que tem aquela máquina Eu esqueci como é Que ela chama agora Mas o que ela faz Entra uma mangueira Do câmbio nela E sai uma mangueira Dela E entra no câmbio Assim Ela puxa O óleo Usado Ao mesmo tempo Que ela ingere Ela injeta Perdão O óleo novo E daí ela troca 100% o óleo 99,9% É a única Maneira eficaz Mesmo de trocar O óleo Não vou falar Se eu recomendo Ou se eu não Recomendo A troca de óleo Porque cada um É cada um Tem gente que fala Que time está ganhando Não se mexe Eu concordo Mas no manual Está previsto a troca Então aí vai de cada um De vocês Beleza Mas é isso aí pessoal Eu acho que eu abordei tudo Até enrolei um pouco Para falar O vídeo ficou grande E qualquer dúvida Vocês deixam na descrição Aí Nos comentários Perdão Ou vocês entram na descrição Vai ter meu Instagram E vocês podem mandar Pergunta para o lado Eu respondo mais rápido Beleza pessoal Tamo junto aí Quem não é inscrito Se inscreve É nóis Tchau